Essa forma midiática de ter namoradas famosas, como você já teve... Não sei se você... Eu li da Anitta. Você namorou a Anitta ou foi uma... Eu namorei. Chegou a namorar com a Anitta, né? Anitta, Giovanna, porra, que são até amigas, né? São, são. Se torna uma coisa... Você se torna um cara midiaticamente muito grande. Além da beija-flor, das entrevistas, das coisas todas, e você não vai fugir nunca mais na sua vida, pelo jeito que você está entrando. Isso é uma maneira de você se blindar do tamanho da encrenca onde você se mete? Ou seja, se eu... Vou te dar um exemplo diferente. O Gabriel Monteiro, sabe o que é? Sim. Se esse cara não for famoso, ele está fodido, ele vai ser assassinado. Sim. Você não vai ser assassinado, por quê? Porra, não tem motivo para isso. Mas você está lidando com gente muito grande. Quando você está na mídia, de alguma maneira fica mais difícil de bater. Isso é uma coisa calculada sua ou é natural? Não, natural. Eu nunca pensei que eu ia namorar a Nito, nunca pensei que eu ia namorar a Giovanna, né? Assim, coisas que aconteceram. Elas deram sorte, né? Não, eu deram sorte. Mas, assim, foram coisas que aconteceram. Não imaginava isso. Acho que tem um pouco a ver com o ambiente, que eu comecei a circular na minha vida. Então, eu digo o ambiente, não o namoro, pelo amor de Deus. O ambiente. Esse ambiente te blinda de alguma maneira ou você nunca pensou nisso? Não, nunca pensei nisso. Aconteceu de eu conhecer essa galera toda e beleza. Nunca comecei. Assim, eu já convivia em ambiente com muita gente famosa e tal. Só que era muito novo mesmo, acho que nem tinha essa oportunidade de ter uma relação com alguém ou algo do tipo. Você vai ficando mais velho, é natural. Você vai acabar... São pessoas que você circula no meio, você conhece. Tem um camarote daquele lá ainda, maneiro. Ah, lógico. Alguma coisa tem que sobrar, né, Rico? Não, porque aí tu vira o homem da pulseirinha. O homem da pulseirinha é maneiro pra caralho. É maneiro pra caramba, mas não é o que todo mundo tá vendo. Agora, pega o telefone antes do carnaval. Não dá pra mandar uma mensagem pra ninguém quando dá de pedido, é uma loucura. E o que você tem que deixar de gente chateada também é do carnaval. Porra, se o cara se dá um ingresso pro cara no ano, se você não der no ano seguinte, parece que virou uma obrigação. Eu falo que a diferença do carioca e do paulista, que eu mais aprendi nos últimos anos é essa, né? Quando você chega pra um paulista e fala assim, ô fulano, domingo tem show do... Fala um grupo aí de pagode que você gosta. Caju pra baixo. Caju pra baixo. Domingo tem um show do Caju pra baixo. O paulista fala, maneiro, quanto é? O carioca fala, vem cá, Lennon, tu tem esquema? Ele nunca pergunta quanto é, ele quer saber se tu vai um monte de gente entrar. É muito cultural isso, né, cara? E o camarote é muito isso, né? É muito. Tardezinho do Tiaguinho, porra, ninguém perguntava quanto que era. Eu falo assim, mas como é que é? Você tem uma lista? O cara fala, caralho, gente, paga porra das coisas. Aqui o cara tem que anunciar o evento, já tem que falar como é que é a lista, como é que é o pote de encontro, pra galera já dar a sua... Pra tentar num pedido, chegar ao pedido. É muito cultural isso do carioca, cara. Que coisa maluca, cara. Que coisa maluca, cara.